E aí pessoal, aqui é a Carol do Elefanto Literário e eu já vim comentar um pouquinho sobre O Sou É Para Todos de Harper Lee. Esse aqui é um livro, como muita gente já deve conhecer, foi um dos melhores livros que eu li no ano passado. Eu vou comentar um pouco sobre a história por cima, mas principalmente eu vou mostrar algumas citações como motivos para que as pessoas leiam esse livro. É um dos clássicos da literatura americana e mundial. Ele foi escrito na década de 60. De início ele foi transformado para filme e inclusive ganhou o Oscar em 62, se eu não me engano. Com certeza é um dos livros mais fortes que a gente tem na literatura mundial. A história se passa em Macomb, no sul dos Estados Unidos, que é justamente a cidade que Harper Lee cresceu. E é narrado por uma criança chamada Scott. Ela tem seis anos, mais ou menos. E o livro é dividido em duas partes. Primeiro, é uma parte bem de contextualização do ambiente, contando vários detalhes da cidadezinha, de como é viver lá, as pessoas e as características dessas pessoas. O livro é bem lento nesse sentido, mas ele dá uma quantidade de detalhes muito grande. A gente fica muito já ambientalizado naquela cidadezinha. O livro vai contar a história de Atkus, que é o pai da Scott. Ele é um advogado que ele precisa defender um negro que está sendo acusado de estuprar uma mulher branca. Então, naquela época, ele seria basicamente culpado, né? Por toda a sociedade, a gente pode perceber isso. Todo mundo meio que se volta contra ele porque não entende, porque ele está defendendo um negro. Enfim, essa é a história principal. Só que, assim, ela não está sozinha nesse livro. Paralelamente, existem outros núcleos, né? Que acontecem com ou sem eles. A gente vê muitas características dos personagens sendo abordadas. E é isso aí. Com esse vídeo, eu estou com muito medo de não fazer juiz ao nome do livro, de verdade. Ele vale muito a pena. Então, eu preferi não contar tanto da história. Não sei se dá pra ver, mas fiz muitas marcações. Eu escolhi cinco pra trazer como motivos pra que as pessoas leiam. Não sei, foi uma forma diferente que eu encontrei de mostrar que o livro vale muito a pena. Eu acho que o próprio livro já tentando dizer isso. A primeira frase que eu trouxe, eu acho que ela traz uma mensagem muito... Que resume muito o livro. E é, você só consegue entender uma pessoa de verdade quando você vê as coisas do ponto de vista dela. A mensagem de empatia que existe nesse livro é muito grande. Apesar de ser contado pelos olhos de uma criança, como ela questiona muito e aborda diversas discussões com muitos adultos, eles estão sempre trazendo essa mensagem de que, dentro ou fora dessa história do julgamento, a gente precisa se colocar no lugar do outro pra poder entender ou pra poder ver alguma verdade. A empatia é uma mensagem muito, muito forte. É como se o racismo fosse o ponto central, mas ele traz uma porção de coisas que estão ali ao redor e que vão construindo o livro de uma forma belíssima. A segunda frase é... Ainda que tenhamos perdido, antes mesmo de começar, não significa que não devamos tentar. Essa frase foi dita pelo pai, da Scout. Mostra uma mensagem de coragem muito grande. Eu acho que não só coragem do personagem, de, sei lá, defender um negro, por exemplo, mas coragem da própria autora de estar escrevendo um livro desse estilo na época. Então foi uma coragem enorme, porque com certeza foi um livro super polêmico. É uma mensagem de coragem e persistência muito grande que existe nele. O terceiro trecho é... Às vezes, temos que encarar as coisas da melhor maneira possível e saber como nos comportar quando as coisas vão mal. Tanto essa frase como o próprio livro já mostram, através da narrativa, o crescimento da personagem. Então, ela começa aos seis anos e na segunda parte, acho que ela tá com uns oito ou nove, então ela tá um pouco mais velha. E a gente vê a quantidade de coisas que ela aprendeu, ou assim, o amadurecimento dela. Tanto dela, como ao longo da história, a pequena mudança de pensamento que eles estão tentando praticar ali com aquelas mensagens. Na própria sociedade que eles vivem. É muito legal ver... Realmente, o preconceito existe desde o início, seja pelas crianças ou pelos adultos. Mas a gente começa a ver que aos pouquinhos as pessoas começam a mudar o pensamento e amadurecer com relação aos mais diversos assuntos. A quarta frase é, eu acho que só existe um tipo de gente. Gente. Esse livro traz uma mensagem que valoriza o ser humano, assim, de uma maneira muito linda. Ele não mostra só através da defesa desse julgamento, mas também nas outras pequenas histórias que estão acontecendo, que a gente precisa ver as pessoas simplesmente como seres humanos. Independente de cor, principalmente independente de idade, independente de qualquer fator, são seres humanos. São pessoas que precisam ser tratadas com devido valor. Essa mensagem é muito forte nesse livro. Seja mostrando que as pessoas precisam desse valor, como mostrando os lados verdadeiros das pessoas. Tanto para o lado ruim ou para o lado bom. Que, enfim, existe em todo mundo. Mas, juntando essa coisa do amadurecimento e da persistência e da empatia, todo mundo é gente. Por último, eu resolvi escolher um diálogo que tem na própria sala de aula. Não vou lê-lo aqui, mas ele está basicamente definindo o que é ditadura e o que é democracia. E apesar de todo o livro ter mostrado pessoas preconceituosas, pessoas que estavam sendo perseguidas, no caso os negros, Eles acabam meio que trazendo uma reflexão. Acredito que tenha sido essa a intenção de Harper Lee. Trazer uma reflexão se realmente tem tanta diferença sim. Principalmente numa época em que essas censuras estavam muito fortes. A gente sabe que até hoje em dia ainda existe, infelizmente. Mas, por último, o meu motivo mais forte, na verdade, são justamente essas reflexões que o livro traz. Eu achei muito, muito ousada a história. Principalmente para a época que foi lançada, né? Essas reflexõezinhas que dão uns puxões de orelha durante a história valem muito a pena. Sério, foi uma das minhas melhores leituras da vida. Inclusive, já andei dando uma olhada pelo YouTube e para muita gente é, sei lá, o melhor livro de todos. Mais ou menos isso, eu não sei se eu consegui passar a mensagem que eu queria. Mas eu procurei trazer de uma maneira diferente com essas citações. Justamente para tentar incentivar que mais pessoas conheçam a história. Porque vale muito a pena. Eu estou, inclusive, muito curiosa para ver o filme agora. Falando muito bem, que foi muito bem adaptada e tudo mais. E eu acho que é isso. Se você lê o livro, comenta aí, tenta me ajudar ou falar alguma coisa que eu não tenha falado aqui. Se não lê o livro, eu espero que eu tenha, sei lá, instigado a sua vontade de ler. E se gostou do vídeo, dá um joinha aqui, que ajuda muito na divulgação. E se não se inscreveu, se inscreve. Siga a gente aqui nas redes sociais. E acho que é isso. Valeu!